E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Debatinho de novo na área, voltando com mais um capítulo de Stranded Deep pra vocês. E a gente encontrou uma ilha, galera. Olha isso. Oh, meu Deus. Olha a vinheta pra gente explorar tudo isso, mano. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Olha que loucura, galera. É louco, meu filho. Vou pousar aqui em cima da pedra. Calma. Vamos lá. Aê. Beleza. Meu Deus do céu, galera. Essa ilha aqui, acho que é o duro daquela ilha que a gente estava, mano. Olha isso. Quantidade de árvore. Não vou contar nunca isso. Que preguiça. Você tá louco? Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada pra esse lado aqui. Ai, ai. Caraca, mano. Vamos ver se dá pra ir pra esse lado aqui. Dá pra ir? E dá. Tô ali? Ai. Caceta. Ainda bem que eu não quebrei a perna. Peraí num buraco aqui, mano. Será que tem alguma coisa escondida pra cá? Os coco. Só tem maracujá. Boa. Com fome. Não sei de nada, não. Tranquilo. Opa. Caraca, mano. Acham o Wilson. Tá pe... Vem, cara. Wilson. Deixa eu acender essa ilumina aqui pra aí a pessoa enxergar você. Quem não conhece o Wilson, galera? Vocês conhecem o Wilson? Meu Deus. O Wilson vai ser nosso companheiro de jornada aqui, galera. E esse é o filme Naufrague? Coloca aí nos comentários aí, mano. Wilson! É nóis, mano. Tamo junto. Beleza. Bom. Já que a gente caiu aqui e já viu que alguém já passou por aqui e deixou alguns suprimentos de sobrevivência. Eu acho que eu vou deixar meus suprimentos aqui de sobrevivência aqui também. Deixar tudo aqui, ó. Aqui é bagunça mesmo? Então a gente bagunça também junto. O cara achar ruim, o dono achar ruim. O problema é dele. Ixi, acho que eu buguei a madeira, mano. Vou deixar pra cá também isso daqui. Isso daqui. E vamos sair com o nosso facão na mão. Deixa eu ver. Health. Beleza. Pegar umas comidas aqui. GG. Vamos explorar, mano. A gente achou o Wilson aqui. Achamos uma ilha gigante. Será que vai dar bom? Antes disso, eu achei que era bom fazer uma cama, né? Pra gente poder salvar alguém. Deixa eu só pegar aqui, mano. Cortar esse coqueiro. Sei que com esse facão aqui vai demorar pra caramba, né? Ah, até que não. Foi rápido. Só pra cortar esse negócio que demora. Beleza. Cortar o tronco aqui também. Boa. Vamos achar corda agora. Fibra, galera. Ih, já tem uma cobra ali. Não tô gostando, velho. Tem uma cobra aqui, velho. Eu só acho uma yuka lá cheia. Nossa, que cagado. Fazer uma corda. E aqui a gente já consegue fazer nosso abrigo, mano. Vou fazer aqui dentro, no fundo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui não dá. As pedras, tá? Dá. Opa, beleza. Vai ser aqui, ó. Bem no buraco mesmo. Boa. Vamos salvar o jogo. Espera, se não. 5 da tarde. Acho que eu vou dormir. Não dá. O jogo não deixa. Eu vou esperar passar a noite, que vai escurecer já. Já 5 da tarde, já. Aí, assim que amanhecer, a gente sai pra explorar a ilha, beleza? Pronto. Bom dia, flores do dia. Tomar o nosso protetor solar aqui. Comer uma pera. Palme cheia. Estamos cheios. Já 7 da manhã. Vambora. Vambora que o tempo não para, não. Temos já quase 50 dias perdidos no meio aqui dos arquipélagos. Eu não quero me demorar não a conseguir tudo o que eu preciso pra poder sair dessa ilha, desse lugar. Eita, peraí que tem coisa boa aqui. Tem um porco ali correndo. Tem uns tijolinhos. Olha quanto jarro de água, mano. Tá vazio esses tanques de gasolina? Tudo vazio. Bom, a pessoa que passou aqui pelo menos trabalhou, hein? Pelo menos isso. Vou jogar essas lança-fá que eu não vou precisar. Vou guardar essas garrafas aqui. Lindo da coisa, mano. Tem água aqui? Não, não tem. Vou guardar tudo aqui. Peraí, devolve o meu facão aí, mano. Guardar os tijolos. Beleza. Olha o porquinho fazendo barulho. Olha o CGzinho aí, tá aqui, ó. Acelera! Corta giro! Ó! Tá feio, mano. A chama até uma espirgan aqui, velho. Vou pegar aqui essas planks. Tem mais uma corda em algum lugar aqui, não tinha? Ah, tem um barro. Beleza. Vou pegar essas lonas aqui também, sei lá, pano. Aqui é bom, mano. Olha quanta coisa. Ó, mais barrinho. Ó aqui, ó. Boa. Peguei uma munição aqui. Ah, achei. Corda. GG. Mano, vou guardar tudo de novo lá. Nosso abrigo. Eu já tô com o inventário praticamente cheio aqui, ó. Onde é a entrada do nosso abrigo, mano? Entra rapidamente, rápido lá. Vou deixar tudo aqui na frente aqui, ó. Vou deixar o facão. Isso aqui, isso aqui. Tábua, as portas. Nossa, já pegou muita coisa aqui. Beleza. Eu vou com a espirgan. E o nosso machadão, mano. Tão tranquilo, né? Beleza. Tem alguma coisa pra cá, mano? Ixi. Provavelmente deve ter, mano. E eu só tenho duas flechas só. Deixa eu ver se consigo fazer mais... Mais munição pra nossa... Fear gun, galera. Cadê? Aqui, ó. Precisa de... Nossa, é uma corda e um stick pra cada... A cada lança, mano. Uh! Eu não sei onde ela tá, não. Não estou vendo. Perigo, meus queridos. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui tem porco, hein? Meu Deus, aqui é a ilha do Steve, velho. Da família dele. Olha esse barcão aqui. Uh, binóculo. Esse aqui. Um pouquinho vazio. GG. Caramba, tem comida pra caramba aqui, mano. Olha, um arco. Nossa, agora que eu vi. Tem uma lanterna. Eita, pega. Pera aí. Deixa eu jogar essa faca, foca que eu não vou usar agora. Shurex também eu não vou usar, mano. Só queria mais a luminária. Vou pegar esse sinalizador também, que é bom pra noite. Tem mais um tarpa aqui. Ó, tem para de pescar. Mas eu não vi corpo, hein? Será que o cara tá por aqui, mano? É sem graça encontrar um NPC, né? No jogo. Eu não tenho flecha. Vou ter que andar com isso aqui. Não sei se tem outros bichos por aqui. GG. Botou mais um... Mais uma caixa. Deixa eu pôr essa aqui. Aí a gente já pode guardar as coisas aqui dentro. Aí a gente já economiza espaço. Deixa eu pegar essa caixa aqui também. Boa. E eu guardo o resto aqui também. Mano, essa peça aqui eu tenho muito. Não, eu nem vou guardar. Deixa aqui mesmo. Guardar comida, luminária. GG. Vai sair comigo também. Bom, a gente tem que economizar essa munição porque só tem duas, mano. Só se eu ir pegando stick no caminho e fazendo, né? Tem umas yuka por aí. Vou pegar uns sticks aqui. E se a gente achar yuka, a gente pega e... Já faz corda. Tem que ter uma ali atrás. Deixa eu voltar ali e pegar ali atrás a yuka que a gente tem. A gente tem que ter ali pra poder fazer mais cordas. E a gente já faz umas flechinhas pra gente, mano. Ali, ó. Ah, safado. Ixi, errei. Uh. É muito ruim eu tirar com esse negócio aqui. Ai, ai, subi na árvore. Ah, hein, droga. Cadê minha flecha? Aqui. Deixa eu matar ela. Já tomei picada mesmo? Toma. Safada. Vai ser minha primeira janta, minha primeira refeição também dessa ilha aqui. Aproveita pra pegar esse stick aqui. Nossa, tô tudo cagado. Ainda bem que eu trouxe pipim, mano. Eu sabia que ia dar ruim andar por aí. Olha, eu tinha um barco, hein. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Aproveitar. Motor eu vou jogar fora. Aí já aproveita e guarda as coisas pra cá. Cargo. Ticks. Beleza. Latão, não vou querer que tenha tanta lata lá no... Nossa, nossa ilha principal. Eita. Seria... Corda de cor. Corda de cor é bom. Beleza. Eu preciso achar só... Só fibra, mano. Fibrinha aqui, assim, ó. Parece que tá saindo buraco do navio aqui. Pra gente fazer corda. Uh, meu Deus. Mais uma cobra, mano. Ah, ele tomei outra picada. Sai daqui. Tá cheio de cor, sai ele também. Meu Deus do céu. Tomei uma picada no meio das bogas aqui. Deixa eu tomar logo o pipi ali. Meu Deus, eu vou ter que vir com... Vim com um coiso, mano. Com um barco pra gente poder... Levar todas essas caixas. Eu vou ter que fazer um barco novo, né. Mas eu não vou poder largar o meu helicóptero ali. Cadê o pipi? Cadê o pipi, mano? Aqui, ó. Aqui. Boa. Eu tô no tranquilo. Caceta. Acho que eu buguei dentro do buraco, mano. Ah, sério, velho? Galera, eu buguei dentro do buraco. Não conseguiu sair daqui, não? Aqui é uma... Cai na trap, jujogo, mano. Pronto, galera. Reiniciar o jogo. E finis que não aconteceu nada. Então, vamos continuar essa aventura. Eu só peguei o que tava aqui perto. Porque tava longe. Nem peguei. Porque eu fiquei com preguiça de rodar. Aí eu aproveitei e já cortei uns tocos aqui. De árvore. Tô pegando esses... Essas yucas que tá aqui em volta. Pra eu poder fazer já nossa... Nossos... Nossas lances, sei lá. Nossos arcos. Nossas... Tô calma nesse negócio, mano. Arpão. Beleza. Aí eu fico cortando essas árvorezinhas aqui. Pra dar quatro sticks aí, dá pra fazer bastante, mano. Bastante flecha. Eita. Até o Steel quer me atacar aqui, mano. É GG. Temos dez já, hein. Fazer mais uma. Boa. Eu equipei nesse barco aqui. A única coisa ruim é que... Os itens vão variando, tá ligado? Conforme... Cada vez que você abre uma caixa nova... Ela pode mudar o item que tem dentro. Então... Isso é meio ruim. É meio ruim não. É bom. Pra variar o jogo. Mas é ruim quando a gente acha um bagulho e buga... E tem que reiniciar. Que nem aconteceu comigo. Ó, tá vendo aqui, ó. Não tem nada aqui. Antes tinha motor. Ó, agora vem o meu luminário. Boa. Vou levar. Durex eu vou levar também. Eita. Tá bugando. Esses durex aqui tem pouco lá na base, lá. GG. Beleza. Vamos lá. Aqui tudo no meio da bagunça que eu fiz. Vocês vão ver a bagunça que eu tô fazendo aqui. Com preguiça de arrumar. Apesar que é a primeira vez que eu... Tava gravando ali. Antes de bugar. Tava uma bagunça do mesmo jeito, né? Então... Tá tranquilo. Só tem menos caixa. Tem uma caixa a menos que eu não explorei direito ainda. Vou jogar essa luminária pra cá acesa. Pra gente saber que tem duas. Aqui. Tá indo. O importante é não... Não... Não tentar pegar o Pipi lá no fundo. Tá ligado? Lá no fundo do buraquinho. Que Pipi tá lá no meio, mano. A gente pega os... Sim, pega ele de longe mesmo. Deixa eu ver. Tem coco pra cá. Aqui eu já explorei. Beleza. Agora eu preciso... Cadê a cobra de esganamento que fez acontecer isso tudo, mano? A filha da mãe que fez acontecer isso. Cadê ela? Ali, ó. Ah! Nossa, errei de novo. Como ele pode? Aí, tomou. Errei. Eu não posso perder essas flechas que é caro demais, mano. Eita, nóis. Ó! Tô ficando profissional no bagulho. Demora que atirou. Acho que não saiu flecha. Não vi sair flecha. Vai continuar sendo a nossa refeição. Do dia. Levar lá pra casa. Aí, ó. Fazer aqui mais uma. Ah, não tem corda. Beleza. Vamos levar essa cobra pra casa. Vamos deixar lá. Aqui vai ser nossa... Gomeirinha. Vai virar sopa hoje. Ó, achei mais corda aqui. Boa. Só guardar tudo de dentro da casa. Aí, boa. Vai ser nosso abrigo, mano. Pedrão, buracão ali. Top esse buraco, né? Ficou legal ali. Essa pedra. Cadê? Cadê nosso machadão? Pegar mais fibras. Ó. Tem uma pera aqui, mano. Com fome? Com sede. Pera é bom. Ó. Tá bastante água. Beleza. Fazer... Oh, deu pra fazer duas cordas. GG. Tenho duas cordas. Preciso de dois sticks. Aqui, ó. Já tem uma árvore. Porra. Eu vou levar mais sticks pra gente fazer mais... Lança, se der. Se achar mais cordas. Deixa eu botar minha barriga aqui. Vambora. Bom, beleza. Eu já passei. Já peguei os itens. Stickzinho aqui. Preciso do quê? De fazer corda, né? Corda que eu não tenho. Beleza. Achar fibra no chão. Olha o quanto barro que tem também, mano. Ali tem bastante argila pra gente poder farmar. Será que tem alguma coisa pra cá, dentro da ilha, assim, seguindo esse rio? Vamos dar uma andada por aqui. Vamos seguir esse... Esse lago, sei lá o nome. E ver onde ele vai dar. Parece que tá indo pro centro da ilha. E pra esse lado aqui. Eu vi um pouco de fibra aqui também. Ô, batata boa, mano. Pra gente não passar fome. Deixa eu ver. Como a gente não tá. Tá dando é bastante sede. Sede é rapidinho pra dar, velho. Então a gente nesse sol. E a gente tem bastante aqui também, deu pra ver? Boa. Mais lança aqui. Bom, temos 14 munições. Eita, cheio de fibra aqui, mano. Bom. É demais. Faz mais corda aqui. GG. Mais uma lança pra nós. Boa. Parece que tem tipo... Um lago aqui, principal, central. Um ar bonito, cara. Olha. Deve ficar paradinho aqui assim, ó. Pra tirar uma print pra Thumbnail. Acho que ele tá bom, né? Aqui, ó. Assim, ó. Com a arma na mão é mais da hora. Ó, que ilha top, mano. Tá bom, né? Tirei print. GG. Na edição. Cortar essa fio daqui também. Duas cordas. Cadê? Aí. Boa. Temos já 17, hein, lanças. Caramba, mano. Tem alguma coisa escondida pra cá, no meio? Tem argila. Mano, tem bastante argila aqui nesse lugar, velho. A gente farmar tudo. Essas argilas, dá pra gente levar bastante tijolo pra casa. Aí a gente aumenta mais ainda aquele pier lá. Opa. Mais uma pra conta aqui, mas não vou matar ela, não. Meu Deus do céu, peraí. Tá ali. Caraca, mano. Essa área aqui tá... Tá diferente. Ela é muito mais mato do que a que a gente tá... Que a gente achou primeiro. É puro mato. Não tô vendo... O vestígio de que ninguém tenha passado por aqui. A outra ali ainda teve gente que passou. Várias pessoas passaram e morreram por lá. Agora aqui nessa aqui, não. Não tem ninguém pra cá que veio, mano. Aparentemente, parece que não tem... Nenhum vestígio de outras pessoas que passaram. Mas é muito fechado o mato aqui, velho. Eu não tô vendo árvore formável. Ou seja, não dá pra limpar... Essa ilha. Ó, uma fruta aí. Vou pegar essa fruta pra eu comer. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Mais cobra, mano. Tá ali, ó. Acerta com ela. Beg. Bom, essa ilha aqui, pelo que eu tô vendo... Não é o tipo de ilha que eu viveria, não, mano. É o tipo de ilha que a gente poderia... Passar dias e dias aqui farmando. Mas eu teria que voltar aqui com aquelas caixas, mano. Montar um barco maior. A gente vem pra cá, estabelece... Um local de apoio pra gente poder se manter, né? Faz uma mini base. E a gente vem farmar tudo, mano. Porque... Olha como tem bastante barro aqui. Não é barro. É argila. Argila, ó. Corda, mano. Tem muita corda. Fruta a gente tem muito aqui. Pra mim, não só pra comer, pra levar pra plantar. Porque ela estraga depois que você colhe. E eu não tô vendo muita embarcação. Ó, mais argila aqui, ó. Eu não tô vendo embarcação naufragada aqui. Caraca, mano. É muito grande essa ilha. Tá parecendo tipo a Mata Amazônica. Apesar que eu nunca fui pra lá pra saber como é que é. Caraca, mano. Não tem vestígio de nada. Ó, achei mais uma aloe... Duas, três aloe veras, mano. E acho que é o lago central que a gente tá. É o lago de... Eita, soluço. Olhando de longe... Ela parece ser maior do que... Do que é mesmo. Eu acho que a nossa ilha ainda chega a ser maior do que essa. Não sei, mano. Coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa ilha aqui. Provavelmente vai ser uma ilha pra gente farmar. Farmar muito. Já que a gente tá em falta de madeira já. Naquela outra casa da toa que a gente construiu. Vai ser uma ilha de apoio pra farm, mano. Se a gente precisar de luz, a gente vem pra cá, farma. Volta pra casa. Aqui eu não tô vendo nada de diferente além daquele buraco que a gente encontrou. O Wilson, mano. Vou subir nesse barco pra ver. Ó, tem uma caixa aqui. Ó, beleza. Deixa eu guardar aqui. Batata. Nossa, a batata eu vou comer, mano. Beleza. Tomar alguma coisa pra aliviar o estômago. Deixa eu guardar essa daqui. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Nada. Uma comida boa. Lanterna. Só vou levar o pano. Lanterna eu já tenho um monte. Não tá sempre pra nada. Boia também não vou levar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na frente aqui, ó. Não, né? Às vezes tem uma caixa aqui que eu não vejo. Caraca, já tá ficando de noite, mano. Cadê nosso arpão? Beleza. Vamos cuidar com as cobras. Pelo menos aqui também não tem muita cobra, né? Aquela lá, cada dois passos e dava, era 20 cobras que tinha. Caraca, vai ficar de noite. Preciso voltar pro meu brigo. Se eu ficar preso aqui durante a noite e não enxergo nada, eu não vou conseguir encontrar nada. Olha isso, mano. É muito fechada a mata aqui. Ainda bem que não tem bicho. Sorte nossa. Tô perdido já. Não sei onde eu tô indo. Não sei pra onde eu tô. Tô caminhando. Eu queria encontrar alguma coisa no meio desses negócios aqui. Pra ver se tinha algum abrigo ou alguém que viveu aqui. Meu Deus do céu. Vou sair daqui logo antes que eu morra. Acho que encontrei nosso abrigo. Beleza. Aqui mesmo, aí, ó. GG, galera. Acho que eu vou me arrumar aqui e vou... Deixar tudo pronto pra gente partir. Porque essa ilha não tem muita coisa, é só farm mesmo. O mais importante é que a gente encontrou o Wilson. A gente já tem nossa barraca aqui pra salvar. Poder dormir. Vou organizar os itens aqui pra gente poder ir embora. Levar todos esses galões aqui. Vai ser importante pra caramba a gente. E a gente volta outro dia pra farmar, mano. Essa ilha aqui é um apoio muito grande pra gente poder farmar tudo que a gente precisa. Beleza? Então, deixa eu ajeitar aqui e a gente já parte pra rua. Espaço pra mais alguma coisa, galera. O que que eu levo aqui? Arco, arco ou não? Já tenho lá. Vou levar umas oleiveras. Tenho corda. Só pra eu pegar e fazer uns... Uns coco aqui. Ah, não. Tá bom. GG. Temos aqui... Deixa eu ver. Passei a ilha, velho. Já passei, né? Tô solar. Temos aqui as caixas que a gente pegou. Temos umas ferramentas pra cá. Beleza. Vamos subir aqui na pedra. E vamos pegar nosso helicóptero, galera. Vamos vazar daqui. Vou dar só uma sobrevoada por aqui pra ver o que que tem de bom. Se a gente não vê alguma coisa por cima que é mais fácil. E a gente... Parte e volta pra casa e vem de barco, mano. Ó, nosso helicóptero tá ali em cima. Dá pra subir por aqui. Tomara que dê, porque... Se não, já era o helicóptero, mano. Será que vai dar pra subir de novo? Aê! Dá pra subir sim. Ah, rapá. Sou muito escalador. Vocês pensaram que eu ia ficar preso, né? Ah, peguei vocês. Eu também pensei que ia ficar preso. Peraí que eu não sei se dá pra ir pra lá. Não. Será que dá pra ir pra lá? Vou cuidar pra não quebrar as pernas aqui. Aqui é o buraco que eu caí. Vamos lá. Aê, GG. Hehe. Deixa eu pegar as caixas. Preciso pôr gasolina aqui, mano. E o medo da caixa cair lá embaixo. Uh, 50 dias já, hein? Aê. Boa. Puxa aqui. Os tanques. Beleza. Tudo tranquilo. Partiu o caso, hein? Vou ficar com o facão que é mais da hora, né? Hehe. Caraca, velho. Uh, peraí. Acidente. Eita, pega. Eu não aprendi a controlar esse negócio direito ainda. Beleza. Vamos dar uma zoiada pra cá. Além do buraco do Wilson, a gente não tem mais nada, né? Pra cá. Levantar um pouquinho mais a altura aqui dele. Ó, tem esse lago central aqui. É, galera. Essa ilha não tem muita coisa, não. O negócio é voltar aqui pra farmar. Mas vim com um barco equipado com muita caixa. A gente vai ter muito trabalho aqui, hein? Meu Deus do céu. A gente vai ter muito trabalho pra desmatar isso daqui, velho. Zipá. Eu farmo essa ilha aqui em live. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. Debato. Faz em live essa ilha aí. Beleza. A gente pode tentar formar essa ilha aqui em live. Talvez. Ou no YouTube ou no Twitch. Não sei ainda, tá? Se você não me segue na Twitch ainda, segue lá. Pode ser que talvez eu comece a fazer live de novo lá. Também, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Fiquei... Bem... Eu tô olhando pra web que é errado. Eu olho pra cima. É pra essa aqui, ó. É que tem outra aí em cima ali que eu não tô usando agora. Vambora pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto